E aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez aqui, pessoal, trazendo um vídeo diferente. Eu já tinha avisado no vídeo anterior que ia fazer um vídeo desse tipo. Então esse vídeo aqui, pessoal, é pra coletar dúvidas aí que vocês têm. Eu não sei se a Cosmo Fantasy, se você sente se eu sou o Jake Brave. Então qualquer duvidazinha que você tenha de como, qual personagem ou alguma coisa, qualquer coisinha, pessoal, comenta aqui embaixo. Eu vou fazer o próximo vídeo respondendo essas perguntas. Já tenho algumas perguntas que eu tenho que são de outros vídeos, elas se repetem, são constantes. Então eu resolvi pegar elas. Então tendo qualquer dúvida aqui sobre o jogo, comenta aí embaixo, pessoal. E outro aviso também é que a votação dos backline encerrou hoje. Então já temos as três lanes completas. Logo, logo sai o vídeo deles. Então basicamente é isso daí, pessoal. Se você quer saber alguma coisa aqui do joguinho, tem alguma dúvida, comenta aqui embaixo. Eu vou fazer um vídeo respondendo, pessoal. Então basicamente é isso daí, pessoal. Você que não é inscrito aí, se inscreveu no canal. Uma, dois, car. Brigadão. Valeu e falows! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL